Estou procurando o José, filho de rirado qualquer Busquei na barra e no macho, de olho no atarajé Busquei uma preta no canto Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, não siga em samba e nem diga em plantar Vem cá, não deixe essa boca lembrar Meu bara engana vai palocar na partida Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado.